Eu estou no microfone, blá 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 Fala aí meus bão, como vocês estão? Eu sou o Rádio Tranquilidade Tranquilo do Esquilo Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos falar dos chefes Chefes deliciosos dos games Aquele chefzinho né, que a gente enfrenta Parece ser tranquilo? Parece Pô, foi mole Aí de repente, blá Segunda fase do chef Vamos falar de chefes aqui que tem segundas fases aí Que são bem complicados Aqueles chefes que você achava que era fácil Mas eles se surpreenderam com uma segunda fase Que te fez passar um pouquinho de mal Chefes que tem transformações, chefes que tem uma segunda fase Terceira fase, que faz você Ficar ó, tchum, simplesmente Vamos falar desses queridinhos Aqui no vídeo E antes guys, ó Essa blusa aqui é da Neve Del Cubo Que vem na caixa aqui ó Nesse mês vem essa caixa maravilhosa aqui Badass, olha que maravilha E tipo, todo mês vem blusa Vem um porreiro de coisa Vem ó Uma careca muito bonita do Dragon Ball Mano, a verdade é o melhor personagem que tem Um pôster, ó John Wick Vai ficar aqui ó Bem aqui atrás agora Junto ali com o Ragnar Veio também esse chaveiro aqui ó Do Star Wars E esse mês também vieram aqui Dois mangás Às vezes vem livro, vem outro tipo de coisa Cada mês é um tema diferente Que vem coisas diferentes aí Então se você quiser assinar Dá uma olhada lá no site da Neve Del Cubo O link está aqui na descrição O primeiro da descrição Vai lá E agora vambora pro vídeo Bem Dark Souls cês sabem né Eu gosto muito Eles aparecem nos vídeos aqui Papapapá direto E tem um chefe que tem uma segunda fase Que na verdade a dificuldade é a segunda fase dele E ele é um dos chefes mais pestilentos de todos os tempos Eu estou falando do Nameless King E cara, o Nameless King simplesmente é um pesadelo Ele chega ali na primeira fase Ali na maciota E você fala Opa, vou enfrentar um cara montadinho no dragão Vambora mano Só vamos Aí né Já é meio chato derrotar o dragão Cai entre nós Eu já faleci bastante na primeira fase dele O dragão ali tem alguns momentos Que é difícil você conseguir acertar um hit nesse desgramado Mas uma hora vai E aí Eis o momento da tristeza Que o cara desce o dragão e fica full pistola É, dá uma absorvidinha no dragão E cai pro fight Aí né mano Você vai chorar O grande problema é que o Nameless King Ele é um chefe que não te dá muito espaço Então você fica sufocado Ele fica em cima de você o tempo todo Ele é rápido Ele é ágil Ele dá muito dano E torna a luta dele muito complexa E você demora pra poder aprender realmente os movimentos desse chefe E cara, ele com certeza virou um grande pesadelo Principalmente antes de lançar as DLCs de Dark Souls 3 né A gente viu o clássico midi que era muito difícil Esse aqui tomou as telinhas da sessão da tarde Cara, é realmente muito complicado E esse é considerado um dos chefes mais difíceis de todos os tempos nos jogos E com certeza ele marcou muito Talvez negativamente as pessoas Mas é um bom chefe Eu gosto desse chefe E eu sei que muita gente vai comentar E o Smug Warnstein Cara, pra mim a segunda fase do Smug Warnstein É tranquila em relação a primeira A primeira é um verdadeiro pesadelo ali Outro jogo aí que praticamente Eu acho que todos né Todos os chefes tem segunda fase Mas existem segundas fases de um e de outro Que se surpreendem um pouco mais E é o Cuphead Cuphead é um jogo basicamente de boss rush Claro, tem fases Mas é um jogo muito focado em batalhas de chefes E você enfrenta verdadeiras beldades aqui Pra não dizer o contrário Chefes como por exemplo a Calamaria Que ela tem uns ataques complicados nas primeiras fases E depois que ela é mordida nas gordurinhas Ela se transforma numa espécie de medusa E essa segunda fase realmente é chata Ela ali te petrifica E tipo, você não consegue escrivar daquilo ali Então você é meio que obrigado a ficar petrificado E ficar alguns segundos ali Suscetível a ataques E ela lança spama muito bullet É muita bala e projétil na tela Que vai fazer você ficar tristinho Mas calma A Calamaria eu achei ela difícil E é uma experiência mais pessoal Talvez tenha a segunda fase de outros chefes Que você ache mais difícil no Cuphead Se você jogou Mas tem um que talvez eu acho que a maioria concorde Que é a segunda fase Do último chefe do jogo Cara, o Capiroto é tenso A primeira fase dele já é meio chata Mas a segunda Ela faz uma parada Que eu simplesmente não gosto Em jogos de plataforma Que é você Colocar pra lutar com o chefe Ao mesmo tempo que você fica em cima de plataformas Ali que se você cair Você falece Então isso pra mim É um grande problema É sério Porque você tem que se concentrar Nos projetos No chefe E em não cair Tem momentos ali na segunda fase Com o Capiroto Que você luta Que cara As plataformas vão assumir Você fica só em cima de uma E você tem que Saber desviar Da dash Esquivar dos projetos Realmente eu acho muito difícil Essa segunda fase Pra mim assim Na minha união de pessoa Foi a fase Mais A segunda fase Mais complicada De um chefe Desse jogo Que eu enfrentei E nem adianta Você tá enfrentando um Capiroto Você pode rezar Rezar brabo Chama pastor Chama quem você quiser Você vai falecer Pra ser chefe Você vai sofrer um pouco Outro jogo aqui Que nós temos Que é muito bom É o Hollow Knight E guys Eu recomendo qualquer um Jogar Hollow Knight Embora eu tenha falado De alguns chefes finais Aqui nessa lista Até agora Esse aqui também É um chefe final Se você Pretende jogar Hollow Knight Talvez Esse chefe final Impacte um pouco Se você assistir Então eu vou deixar Os minutos aí Pra você pular Pro próximo chefe da lista Beleza? Mas o chefe em questão É o próprio Hollow Knight E Radiance Você tem que derrotar A primeira forma Ali né Do Hollow Knight E assim vai aparecer Quem é o verdadeiro inimigo De fato Que é Radiance E Radiance Também tem Aquela Bendita mania Dos jogos De plataforma Deixar você A Mercedes Ficar pulando Em plataforma Ao mesmo tempo Que você Escapa de projéteis Desvia de coisa Ai é lança chovendo Ai é raio de luz É loucura É um carnaval E aí cara Tipo assim É difícil É uma luta Complicadinha A primeira fase Quando você Feita o Hollow Knight Ela é mais ou menos Mas tipo Ela realmente Fica ofuscada Em relação a segunda fase Que realmente É uma luta É uma batalha Bem complicada Bem dificinha E bem Que você vai ralar Vai dar uma raladinha Vai ali tentar Umas 5, 6, 10 vezes Talvez Dependendo aí do seu ritmo Vai sofrer um tiquinho Esse chefe aqui Talvez ele não seja Tão difícil Ele realmente Não é tão difícil assim Mas ele é legal Eu gosto dele Que é o Tinker Knight Você vai enfrentar Ali o Tinker Knight E você se encontra Com uma boss fight Realmente simples Cara Você vê Ali um boneco Fica andando Jogando a ferramentazinha dele Aí depois Quando a vida dele Cair um pouquinho Ele começa a jogar Um pouquinho mais De ferramentas Pra pliplas Mas Aí quando você Derrota ele A primeira fase Eis que aparece A grande Incrível surpresa Porque o chão Simplesmente Desmorona E aí Ele aparece No robôzão gigante É tipo Quando te ameaçavam Te bater na escola E você tinha um irmão Mais velho E você chegava Com seu irmão mais velho Lá do lado Tirando uma onda É sim Esse robô É seu irmão mais velho E né O robô Ele não é tão difícil Se você der muito mole Talvez você vai até morrer Mas se você pegar ali O esquema de ficar No ombrinho dele Só dando pasada Nos amiguinhos Realmente não vai ficar Tão difícil assim Mas né É uma boss fight legal E te dá uma surpresa Você acha que era um boss Facinho Ele te surpreende Com uma Com o que a mais Ali na luta né Outro chefe Que é da From Software Também E surpreendeu Um total De quase todo mundo Da primeira vez que enfrentou Com ele Foi o Maca Kichu O ape Do Sekiro E esse chefe É esplendoroso Eu simplesmente adoro Esse chefe E a forma que ele gosta De trollar a gente Sério Quando eu cheguei Nesse chefe Eu tava pensando Assim já Vou sofrer mais Porque até chegar ali Todo chefe Tinha me feito Passar mal De alguma forma E aí Quando eu fui enfrentar Esse Maca Kichu Pô Eu derrotei O jogo Dá aquela mensagem Que você derrotou ele E eu falei Cara Foi a primeira boss fight Assim que eu não tive Grande dificuldade Não Grande dificuldade não Eu morri algumas vezes Na primeira fase Tá Mas Eu não passei Tanta dificuldade Igual os outros chefe Mas ainda assim Tinha sido difícil pra mim Difícil o suficiente Pra me fazer espantar Né Ficar espantado Em ver esse desgracento Levantando Sem cabeça Com a espada E Ai meu amigo É Uma sensação Que eu não sei explicar E cara Esse chefe Ele é muito jato A primeira fase dele É meio difícil Porque ele fica Andando muito Pra um lado Pro outro A arena dele é grande Até você chegar nele Ele pode te dar Outro ataque Eu odeio chefes Ali Que com arenas Muito grandes Que ficam Andando muito rápido De um lado pro outro Você tem que ficar Correndo atrás deles Eu simplesmente odeio isso E esse macaco Tem isso E ainda assim Tem a segunda forma dele Sem a cabeça Que ele ainda te ataca Com a espada Ele tem uns golpes Que você tem que ficar Muito esperto Que é difícil de desviar Senão te amaldiçoa Que é pior ainda Então ele é um verdadeiro pesadelo E como se não bastasse Né Ele tem uma quarta fase Pode se chamar quarta fase Porque depois você encontra Ele lá na frente de novo E como se não bastasse Ele chama A mulher dele Pra confusão Mulher chega aqui Traz a chinela Que vamos deitar na porrada Esse cara aqui E é basicamente isso Ele vai chamar a mulher E você vai enfrentar Dois macacitos É alegria de viver É muito bom Joguem Joguem-se aqui Vocês vão se divertir Vão amar Chegar no chefe Vocês vão falar Ui Estou feliz Vai Outro chefe Aí também Que me deu um pouco De pesadelo Nas suas segundas fases Foi o Arya Do God of War Eu já trouxe ele aqui Em outras listas E eu acho a luta dele Bem complicada Você luta com ele uma vez Depois você tem uma É uma espécie de segunda fase Só que você não luta Diretamente com ele Você luta com clones Lá do Kratos Em relação a família E tem a última fase Que é a pior de todas Que é simplesmente Você enfrentar Os dois lá No modo Deus gigantão O grande problema Dessa luta Pra mim É que Ela tem Uma peculiaridade Se você tomar dano A vida do Arya Enche Se você dá dano nele A sua vida enche Então é uma barra De vida compartilhada Quem teve essa bendita ideia? Porque cara Você às vezes Tá quase derrotando o Arya Mas se você der Um molezinho E você tomar Algum hit dele Sua vida vai diminuir E a vida dele vai encher Quase toda Cara Então É horrível isso Porque elas são Simplesmente compartilhadas Você tomou dano A vida dele aumenta Você deu dano A sua vida aumenta A dele diminui E é isso Eu levei alguns tempinhos Assim pra poder Pegar ali o hit Pra derrotá-lo Porque eu não achei muito fácil Não Eu não gosto dessa fase Não Essa barra de vida Compartilhada Dá tristeza E galera Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Muito obrigado pela atenção de vocês Links aqui ó Nerd do Cubo Está na descrição Vai lá Beijo no popô É nóis Fui